Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês Que é coisas que eu... Coisas que as pessoas amam e eu não Pode ser que tenha muitas coisas que vocês acham tipo Nossa, um absurdo eu não gostar disso Mas eu não gosto E cada um tem sua opinião, né? Cada um gosta do que quer e do que gosta Cada um gosta do que gosta, né? Não, eu gosto do que gosta Não me julguem Tipo, as pessoas ficam Meu Deus, como é que ela não gosta disso? Mas eu não gosto Gosto mesmo E então, quem quer ver as coisas que todo mundo ama E eu não, continue assistindo o vídeo Então eu vou começar com comida A primeira coisa que eu não gosto é Nutella Eu acho que eu nunca comi Mas eu imagino que você tenha e eu não gosto Não sei se eu já comi ou já comi ou acho que não sei se eu já comi Mas eu não gosto de Nutella Nem sei que gosto que tem Pode ser que eu me arrependa um dia Tipo, prove e... E ter ficado todo esse tempo sem comer Nutella É, tipo que nem pão de queijo Eu não gostava de pão de queijo Eu comi pão de queijo, meu Deus, eu não consigo mais... Tu não gostava de pão de queijo, por quê? Não sei Porque tu nunca comia Eu gosto Ou sei lá Ou eu comi algum e não tinha gostado, não sei Mas eu não gosto de Nutella Outra coisa que eu não gosto, não é porque eu não comi, é porque eu já comi e eu não gostei É bacon Tá bom, me julgue Pode me bater, Alisson Não Todo mundo fica indignado, todo mundo da minha família fica indignado porque eu não como bacon Eu não gosto de bacon, eu suporto o gosto de bacon Tipo, a mãe bota bacon, feijão e eu como porque o feijão mais cara, um pouco o gosto do bacon Mas se eu for comer um bacon, um hambúrguer, não dá Sempre quando tem bacon no hambúrguer, eu peço pra tirar Ou eu dou pro Alisson Até que nem o Eduardo tá falando, quando tu for fazer teu brincade, eles vão te ligar porque tu não come bacon É, aham, é Ele disse que eu não posso morar nos Estados Unidos, que eu não como bacon Mas eu não gosto de bacon Outra coisa também que muita gente vai ficar, tipo, indignada que eu não gosto é bis Já comi bis, não consigo comer bis, não gosto Eu sei que é parecido com Kit Kat, mas eu não sei, parece meio molengo, meio, sei lá Não gosto de bis, nem branco, nem preto, nem de limão, nem de nada As pessoas me oferecem, eu digo, não, não, muito obrigada Eu não consigo comer bis, não gosto Eu sou uma pessoa que gosta mais de chocolate branco Mas às vezes tem alguns chocolates pretos que eu consigo comer Mas eles não é um deles Nem branco, nem preto, como eu já disse Seguindo para séries e filmes Nem de limão Nem de limão Séries e filmes Uma série que um monte de gente gosta e olha O meu irmão olhou todas as temporadas E eu consigo achar graça é How I Met Your Mother Já vi um episódio, não achei a menor graça Não acho, legal Não consigo ver Outra série também que muita gente gosta E eu também não consigo ver Não acho a menor graça é Modern Family Não vejo nada demais Não acho legal E outra série também que eu não gosto de ver Que o Alisson ama ver e ele fica me contando a história E eu não entendo nada Eu já olhei Cara, ai Eu já olhei alguns episódios com ele Mas eu não consigo mudar Não vejo graça Você não viu um dos episódios? Você viu só uns pedaços? Não, eu vi um episódio inteiro Uns dois episódios inteiros Você vai se arrepender pelo Harry Ou só ver se você não vê? Não vou me arrepender Eu não consigo Você vai começar a ver e não vai mais conseguir parar Tá, deixa eu falar Uma série Game of Thrones Não gosto Não consigo Gosto, tipo, de olhar um filme medieval Consigo olhar uma horinha e pouco Duas horas Agora olhar seis temporadas de coisa medieval Pra mim não dá Eu não entendo nada É só uma tança Todo mundo se matando Ninguém sobrevive naquela p*** Eu não consigo olhar Não dá E o Alisson hoje ainda me contando a história Do que tinha acontecido Eu me sentar Não sei Quem é ninguém Foi uma pessoa só Na série toda Bom, não sei quem é ninguém E mais duas coisas Entre séries, filmes e programas Que eu não gosto Não vejo a maior graça É pânico Pânico na Band Pânico que era no outro canal Não gosto Nunca consegui olhar Se eu olhei uma vez Foi muito E olhei, tipo Porque tava todo mundo olhando Não, porque eu queria olhar Eu não suporto Acho uma coisa Sem graça Sem Sem nexo Mas um filme Que eu não gosto Que um monte de gente gosta Olha Leu todos os filmes E ficou esperando Ocesamente Por todos os filmes E leu todos os livros A crepúsculo E eu não gosto Não gosto de séries de vampiro Não gosto de Filmes de vampiro Não gosto de coisas fictícias De vampiro Tipo Sei lá Já olhei aquele Blade Que mata os vampiros Sabe Acho que é Blade, né Que mata os vampiros E coisa Achei legal Mas não é uma coisa Que me prende Uma coisa que me chama Atenção Não gosto Se eu vi um Crepúsculo Um dos filmes do Crepúsculo Acho que é muito Ou meio filme Mas tem o Edward Horroroso O que que é John? Tem o Jake Taylor Knopf Também feio Não sei como é que é o nome Jacob Jacob E eu sei teu nome Porque todo mundo fala Mas não que eu olho Que nem um filme Que não gosta Tipo Teve um filme que eu dizia Que eu não gostava Mas eu nunca tinha visto Nem sabia da história Nem nada Aí a gente foi olhar É tipo Coisas que tu não sente vontade De ver Entendeu? O Crepúsculo Eu nunca senti vontade de ver E eu olhei pedaços E não me chamou atenção Não me prendeu Então é uma coisa que eu não gosto E a última coisa Que eu não gosto É sapatilha Não gosto Não consigo usar sapatilha Machuca o meu pé Eu já tentei várias vezes Usar sapatilha Prefiro usar um tênis Prefiro usar uma rasteirinha Prefiro usar Uma alpargata Qualquer outra coisa Menos sapatilha Sapatilha machuca o meu pé Sou o meu pé Eu não consigo usar Não dá Uma coisa que não Funciona pra mim E é isso As coisas que eu Que eu não gosto Que todo mundo gosta Foram essas Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de dar um joinha E ir pra ajudar a divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Vou deixar lá Nossas redes sociais Aqui no box de informações E não esqueçam de seguir a gente lá E é isso Beijinhos E até a próxima Tchau